Olá gente e amiga, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Porque aqui está, porque a gente está fazendo aqui um risório de camarão espetacular que você precisa fazer na sua casa, para a sua família e para os seus amigos Então vamos à apresentação, beleza? Bom galera, seguinte, a massa é meio que padrão Praticamente todo mundo usa a mesma coisa, porque é meio universal Agora, o recheio é a critério de cada um Eu vou fazer o meu rosto, se agradar a vocês, vocês façam igual Eu estou usando duas cebolas grandes, super bem cortadinhas em cubinhos pequenininhos Dois tomates grandes cortadinhos da mesma forma, ok? Dois cubos de caldo de galinha Coentro, salsa, um copão de água para dar o ponto, um copo de requeijão Farinha de trigo, tempero baiano E 400 gramas de camarão médio, limpos e pré-cozidos, ok? Agora, para a massa Vamos utilizar Quatro copos americanos de trigo Lembrando que cada copo americano tem aproximadamente 190 mililitros, ok? E lembrando também que tudo que eu falar aqui vai estar na descrição do vídeo Dois copos de água americanos Um tablete de caldo de carne Ah, noca, mas você está usando na massa caldo de galinha, usando caldo de carne na massa, caldo de galinha no recheio É assim mesmo, pessoal, não vai alterar o gosto do camarão Sal a gosto Orégano Um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado Dois copos de leite americano, já falei, né? Farinha de rosca para empanar e água com farinha de trigo para a gente passar antes de empanar E eu vou estar utilizando essa tampinha da minha chaleirinha Que é para fazer os cortes do disco para a gente fazer o nosso riso alice, ok? Então eu vou começar com o recheio, vamos para o fogão Bom, gente, coloquei os dois copos americanos de água na minha panela Vou colocar os dois de leite e misturar Nesse ponto, já posso colocar o caldo de carne E vou esperar levantar a fervura Posso botar também já esse queijo ralado Quando levantar a fervura, pessoal, aí eu volto com vocês Tá? Vou aguardar aqui levantar a fervura Bom, minha gente, como vocês podem ver Está querendo começar a levantar a fervura É o momento de eu colocar o orégano Essa massa é muito gostosa O sal Sal tem que ser um pouquinho exagerado, viu, pessoal? Porque ainda vai levar aqui o trigo E ela não pode ficar doce, essa massa, não, tá? E agora a gente vai colocar de uma vez só toda a farinha de trigo Beleza? Vou apagar o fogo Ó, apaguei, joguei a farinha E vou mexendo, ó, carinhosamente De baixo pra cima Não precisam se preocupar Não há necessidade de colocar mais farinha de trigo, tá? E a gente, ó, assim que começar Assim que eu misturar bem Essa farinha Nós vamos acender novamente o fogo É igual massa de coxinha, tá? Pra gente cozinhar essa farinha de trigo Ok, pessoal? Ó, é assim mesmo Não precisa colocar mais líquido Nem farinha de trigo Ó, o ponto é esse, ó Tá certinho a quantidade que eu passei pra vocês, ó Ó, eu tô misturando Quando a farinha estiver bem misturadinha, ó A gente acende Pra voltar a cozinhar a farinha Ó, esse aqui já é o ponto de acender novamente o fogo, ó Vamos lá Acendi o fogo Agora, pessoal, é igual massa de coxinha A hora que desprender do fundo da panela Começar a querer ficar queimadinho É o ponto de que? Da gente levar pra bancada de mármore E ainda quente sovar essa massa Porque senão ela perde todo o sentido de massa de risole, tá, pessoal? Não pode esperar esfriar Tem que sovar ela ainda enquanto ela tá quente Ó, soltando da panela, ela já tá Mas não tá muito bem cozida Vou deixar ela dar uma cozinhada legal, ó Igual massa de coxinha, como eu falei, tá? Vamos lá Tá querendo já ficar no ponto da gente levar pra mesa Ó, já tá soltando, ó Mas eu ainda tô vendo farinha Então vamos deixar cozinhar mais um pouco Que cheirinho gostoso que tá essa massa, gente Vocês não têm noção Vocês não estão entendendo Olha que beleza Bom, gente, ela já tá bem soltinha Tá? Então eu vou pegar essa massa E vou jogar lá na minha bancada Quente pra gente sovar Ó, vamos pra lá Ó, ok, galera, ó Acabou de sair de fora Aí, vocês perguntam assim Ah, mas eu não vou queimar minha mão, noca Vai Vai Vai, é assim mesmo Sove um pouquinho Tira a mão Espera um pouquinho Não deve esperar Esfriar pra fazer isso aqui, não, gente Ó, é esperar um pouquinho A mão fica até vermelha Mas é assim que se faz, sim Não existe outra forma, não Ó Espera um pouquinho Passar o calor da mão, ó E mete a mão de novo É a única forma Dela ficar perfeita, tá, pessoal? Ó, com a força dos punhos Aí espera um pouquinho Ela fica vermelha A mão, tá vendo? Não existe outra forma, não Que eu conheça, não Mas em compensação Vocês vão fazer sucesso Eu garanto Beleza? E assim vai Olha que massa Levinha Sensacional, gente Olha Ó, que espetáculo, ó, pessoal Por isso que dá certo Ó, porque queima a mão mesmo Uh Mas é assim Bom Volto com vocês em seguida Bom, gente Panela no fogo Vamos fazer nosso recheio Panela no fogo Ó, um belo azeite Sem pena Tá? Porque o azeite é tudo É um gostinho assim Sensacional Eu deveria esperar Ele esquentar um pouquinho Mas só pra adiantar o vídeo, ó Nossas cebolas E eu vou deixar Essas cebolas Darem Uma Douradinha Não é queimar Douradinha Pra elas diminuírem Queimar e estraga, tá? E volto já já com vocês Bom, galera Dei uma passadinha na cebola Não é o ideal ainda Mas já posso colocar Os camarões, ó Tá, pessoal? Caprichar aqui nos camarões E vou dar Outra puladinha no vídeo Bem, minha gente Olha, nesse ponto aqui As cebolas já estão Bem macinhas O nosso camarão Já está bem vermelhinho Já é hora de colocar O nosso Caldo De galinha Em tabletinhos Ó, eu dou essa Amassadinha nele assim Pra dissolver mais rápido, tá? E os nossos tomatinhos, ó E vamos dar Mais uma puladinha no vídeo Olha, pessoal Na sequência Aqui, ó Como é que já está Derretidinho Nossa cebola Nosso tomate E os camarões Bem cozidinhos Aí, na sequência Eu já posso colocar O tempero baiano, ó Que é muito legal Que vai dar O sabor No nosso recheio Posso colocar Nossas Salsinhas Nosso Coentro E também Nosso Requeijão Um copo De requeijão Lembrando que vai estar Tudo na descrição Do vídeo Ok, pessoal? Embaixo do vídeo Você clica em Ler mais E vai estar Tudo Explicadinho Quantidades Tudo que vai ser usado Está sendo usado Na massa E no recheio Bom, vamos lá Ó, pessoal Mostrar bem pra vocês Olha Olha só Olha que maravilha Olha Se vocês soubessem O aroma Que está aqui Na cozinha Vocês Poxa verdade Vocês não acreditam Olha Olha isso aqui, ó Olha esse recheio Cremoso De camarão Com requeijão Tempero baiano Olha isso, gente Olha Vocês não tem noção, gente Vocês não estão entendendo Ó Aí o que que acontece Nesse ponto aqui Ele está um pouquinho Grossinho Não está bom, melhor Um pouquinho grossinho Mas não está tanto Ainda vou acrescentar Água Um pouquinho de água Um pouquinho De farinha De trigo Aí vocês veem Ah, não posso colocar Amido de milho, noca Não Por que não? Porque se colocar amido de milho Vocês não vão poder congelar Tá, pessoal? Amido de milho Não congela Já a farinha de trigo Vocês podem congelar Levar o freezer para congelar Ó Está dando já Aquele creminho Que a gente espera Ó Grossinho Vou colocar mais Um pouquinho de farinha Não fica com gosto De farinha Podem ficar tranquilos Tá bom? E agora Quando ele for esfriando Ele vai ficando Mais durinho ainda Tá bom? Para a gente rechear Os nossos risórios Gente, é muito fácil Não tem dificuldade Ok? Então Vamos voltar Para a nossa bancada Para montar Os nossos risórios Bom, galera Ó Peguei a massa E fiz aqui um Tipo um tubo, né? Então o que a gente vai fazer? Ó que legal Essa massa é muito boa E trabalhar A gente vai cortar assim Ó Em pedaços iguais Assim Vamos ver o que vai render Aqui Né? Isso é só para a gente Ter um parâmetro Zinho, tá pessoal? Para ficar mais ou menos Igual Pronto Agora o que eu vou fazer? Vou abrir Ó Fácil assim, gente Ó Simples Parece difícil Não é Ó Abrir Primeiro Ó Ó Ó Ó Viram como é fácil, né? Abrir o primeiro Peguei aqui Peguei aqui meu disquinho Cortei Esse aqui A gente reaproveita Para fazer mais E assim eu tenho Os meus disquinhos Ok, pessoal? Não pode ser nem muito fino Nem muito grosso Ok? Tirei o disquinho Abri Coloquei o recheio Vamos pegar sempre Um camarão inteiro Para colocar dentro Olha, pessoal Ó Beliscou Fechou Fechou Aí eu passo naquela aguinha Com farinha de trigo Que eu mostrei para vocês No início Jogo na farinha de trigo Com a outra mão, ó Empanei Na farinha de trigo Não, farinha de rosca Desculpem Tá? Ó Empanei Bem bonitinho Olha que beleza E já vou Separar aqui Para fritar Primeiro está pronto Vamos para o segundo 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 Agora vou botar menos Ó Camarão inteiro Recheio Coloquei Mais um pouquinho Vai, fecha O tamanho, gente É vocês que determinam O tamanho que vocês querem Empanei Separei Temos já dois prontinhos E assim eu vou até Até terminar de De empanar todos eles E fechar E volto para a gente finalizar No fogão Na fritura Beleza? Até já Bem galera Rendeu Um, dois, três, quatro Vinte e quatro Gente Rendeu Nossa Rendeu Graças a Deus Bem minha gente Ó O macete para fritar É o seguinte Gordura bem quente No fogo alto Quando ela estiver Estupidamente quente Aí vocês abaixam o fogo E ó Cuidado Não se joga aqui dentro Porque pode respingar Na sua mão Você se queimar Coloca na escumadeira E joga lá dentro Ó Gente do céu É rápido Posso garantir Para vocês Tá bom pessoal? Ó Não pode queimar muito Tá gente? É só dar A douradinha Ó Eles não estouram Olha que beleza Ó Tá vendo? Ponto Ó Eles saem Bem inteirinhos Um espetáculo Gente Ó Ó É assim Tamanho padrão Que eu cortei Com a tampinha Do Do meu Bule Tá? Então pessoal Eu vou acabar De fritar aqui E vou fazer a finalização Com vocês Beleza? Até já Você quer Você quer Tá fissurada Para ganhar Agora desce Isso Muito educadinha Ó Gente Tô assim Super feliz Deu tudo Super muito certo Olha aqui Tudo certinho Tudo igualzinho Ao outro Olha Perfeito Nenhuma estoura Vamos dar uma olhadinha Na massa E no recheio Olha gente Olha Olha que massa E que recheio Olha Ficou Uma das Um dos melhores Salgadinhos Que eu já fiz Em toda a minha vida Eu não vou dizer Para vocês Que eu estou fazendo A prova Para vocês Que é mentira Nós já comemos oito Tá? Hum Hum Cada mordida É um camarão enorme Que vem na boca Hum Beijo Sejam felizes Sucesso Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri